Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Me deu um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar A vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero te fazer feliz Quer namorar comigo? Oh, oh, oh Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar A vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero te fazer feliz O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Oh, oh, oh Quer namorar comigo? Oh, oh, oh Quer namorar comigo? Oh, oh, oh